Oi e aí pessoal tudo certo aqui tá falando André Franco especialista de criptoativos e quem cuida aqui da parte de cripto dentro da Empiricus e eu vim aqui da minha opinião ali meus dois centavos sobre as últimas notícias sobre desse mercado e basicamente sobre duas delas né a primeira acho que nosso já conhecido Elon Musk voltou a falar coisa sobre o mercado e a outra da Amazon né primeiro de tudo em uma vez que veio a declarar novamente que talvez a Tesla volte a aceitar Bitcoin como meio de pagamento e além disso foi deixou bem claro que a SpaceX a Tesla e ele possuem Bitcoin carteirada além do Elon Musk declarar esse tipo de coisa a gente teve a Amazon com o que eu chamo de não notícia se ventilou que a Amazon ia aceitar como pagamento Bitcoin e ali quando saiu uma notícia que a própria Amazon negou essas evidências falou um pouco ali de que explora que é óbvio a tecnologia mas ainda não está pronta para aceitar esse tipo de pagamento nos seus produtos de modo geral pessoal o envolvimento dessas grandes empresas com mercado cripto funciona como um aval né então as pessoas esperam que em algum momento essas grandes empresas passem a interagir com os protocolos aceitar como meio de pagamento e quando isso acontece é basicamente um adiantamento desse longo prazo por isso a expectativa recorrente sobre esse tipo de empresa você deve ter esquecido mas há um tempo atrás se ventilou que a Oracle iria reportar nos seus resultados que possuía Bitcoin caixa isso não aconteceu e recorrentemente a gente vê esse tipo de notícia justamente porque se tem expectativa que em algum momento essas empresas passem interagir ou de alguma forma alavancar os seus negócios com cripto ativos essa também é a minha visão mas eu acho que esperar por esse momento é mais uma questão de opcionalidade você não investe em cripto ou investe em qualquer outro ativo esperando que esse cara vá interagir com os protocolos ou vá te dar o aval desse mercado isso vai acontecer eu acho uma questão inexorável que isso aconteça na dada a evolução que esse mercado teve nos últimos 10 anos e tem que com certeza tem mais evolução aí pela próxima década mas não deve basear sua decisão de investimento é frente alocação ou a interação dessas grandes empresas com protocolos de cripto acho que a pergunta que todo mundo quer responder qual que será essa grande empresa a de fato mergulhar de cabeça nos protocolos dessa cripto economia eu gosto muito de contextualizar aqui durante 2017 18 a gente teve essa série de rumores em que grandes empresas anunciariam coisas ou até de fato o etf de Bitcoin nos Estados Unidos todas as coisas moveram o mercado em algum momento lá atrás e deram esperança para que a gente voltasse a testar novas máximas que acabou demorando bastante tempo aí isso aconteceu no final de 2020 mas de modo geral esse entendimento agora das empresas é um pouco diferente de 2017 18 você não vê você vê a Tesla você não viu Elon Musk ou não via Amazon falando de uma coisa que se ventilou muito no passado o bloco tinha em privado né basicamente as empresas entendiam naquela época que o bloco tinha público era um negócio legal mas na verdade todo mundo ia migrar para um privado porque não queria ter os seus dados ali expostos isso é basicamente repetir a mesma história que aconteceu com a internet para você ter uma ideia no começo da internet surgiu o conceito de intranet que é basicamente a mesma coisa do bloco em privado era as empresas falando olha bloco tinha legal olha internet legal mas a gente quer a nossa própria internet e aí quando você olha à primeira vista essa intranet ela parece de fato algo bom só que quando a internet entra numa curva exponencial ela deixa para trás a intranet simplesmente como penduricalho e foi exatamente esse processo de 18 19 20 que as empresas perceberam não tem como evoluir na mesma velocidade que um bloco tinha público bloco em privado e elas foram abandonando aos poucos isso você não deve se lembrar mas durante 2018 a gente teve várias ou milhões de iniciativas de bloco em privado e tudo isso parecia brilhar os olhos da empresa mas agora a gente tá vendo basicamente preço como a Amazon como Google como a Tesla deixando essa visão um pouco de lado porque de fato eles vão interagir com protocolos descentralizados e não com os protocolos centralizados criados por ele por eles ou por amigos mesmo assim depois de toda essa explanação do que o Elon Musk ou o Amazon podem fazer pelo por cripto eu acho que na verdade é toda essa discussão de meio de pagamento ou basicamente olhar Bitcoin como meio de pagamento é um olhar para uma narrativa que já foi vencida ou já na verdade evoluiu ao longo do tempo né o que se tem mais é forte hoje na tese de se investir em Bitcoin é uma reserva de valor digital é basicamente comparar ela como se fosse o ouro ouro 2.0 ouro digital qualquer dessas comparações você possa fazer então do ponto de vista de alocação de portfólio a gente tá falando de um ativo que deve ali se favorecer de uma inflação ou de uma inflação que a gente está à frente e quando a gente vê por exemplo declarações mais recentes do FED falando que a hiperinflação ou a inflação de fato admitindo que não é tão transitória só que pode ser grande está acima da meta assim usando toda uma linguagem polida para descrever que realmente alguma coisa tá desandando você vê imediatamente o Bitcoin respondendo isso o que me dá um pouco de noção que essa narrativa do Bitcoin como ouro digital que já era ou já pertencia ao Cypher Punk já pertencia aos investidores mais antigos do Bitcoin começa a se alastrar no mercado tradicional e isso é poderosíssimo porque justamente onde grande parte do dinheiro do mundo está na mão é de pessoas bilionárias bilionárias trilionárias e exatamente para onde a narrativa tem que fluir para realmente a gente vê o mercado cripto não só atingir um dois ou três trilhões de dólares mas sim atingir 100 trilhões de dólares que essa é uma marca que seria realmente consolidadora do mercado cripto isso aqui foi mais ou menos um apanhado do que eu tenho a dizer sobre essa notícia indo indo mais além da notícia não disse em si para mim eu considero como eu disse um ruído né mas vou terminar esse vídeo fazendo um convite para você tá rolando um evento que eu chamei de triplo Raul se você quiser acessar e saber do que que se trata esse evento a ponta câmera do QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição você vai ser direcionado para uma página e pode fazer sua inscrição para o evento começa ali dia 2 de agosto beleza daqui uns dias na frente beleza olha vou finalizando por aqui muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo abração